Eu sei que você é um cachorro, você é meio burro, né? Eu acho que você não deve saber. Previdência é o seguinte, você trabalha, aí o Estado vai lá, cata a parte do seu dinheiro e fala, ok, eu vou guardar pra você pra quando você ficar velho. Me diz, o dinheiro é de quem? O dinheiro é de quem? Quem foi que trabalhou? Quem foi que produziu? O dinheiro é seu, você investe o que você quiser. Se você quiser, você coloca lá na porra da sua previdência privada. Se você não quiser, você não coloca, cara. Ai, mas nem toda pessoa pensa assim. Foda-se. Foda-se. Se a pessoa não pensa assim, então quando ela ficar velha... Se a pessoa não pensa assim, então quando ela ficar velha...